E aí pessoal, muita gente tem me perguntado quais os produtos que devem ser utilizados nos aquários Jumbo. Hoje nós temos uma febre aí, o aquarismo Jumbo está crescendo exponencialmente e todo mundo sempre fica na dúvida qual produto que eu devo usar, qual é o mix que eu devo fazer. Considerando que nós temos dentro dos sistemas peixes de várias origens e de vários hábitos, o ideal realmente é que você faça uma composição da nutrição desse aquário como um todo, desses peixes como um todo. Então para isso a gente desenvolveu vários produtos que atendem a essas necessidades. E aí como os próprios nomes dos produtos já dizem, a gente tem produtos específicos para os peixes que comem no fundo, comem na superfície e vice-versa. Então carnívoros de superfície, obviamente que é uma ração que vai flutuar, você vai ver pela própria embalagem onde tem os desenhos dos peixes que tem a boca virada para cima. Então a gente respeita o hábito do peixe de abocanhar o alimento em cima, assim como acontece com os peixes de fundo. A gente tem aqui, então são pastilhas que afundam. Ambas têm altos índices de proteína animal, que são rações voltadas para carnívoros. Dentro desse mesmo conceito a gente tem as rações para herbívoros, para onívoros, que são peixes que têm ambas as necessidades. E sempre essas alimentações vão se completar. Como que isso funciona? Nem todo peixe é restritamente carnívoro. Então foi identificado através de vários estudos que o peixe, mesmo tendo o hábito de comer outros animais, a fonte que ele obtém de proteína vegetal vem do que aquele peixe que ele abocanhou comeu antes. Então é como se ele comesse um peixe herbívoro e dentro desse peixe herbívoro ele tivesse lá as proteínas vegetais que ele precisa para ajudar a digestão dele também. Então por isso que é legal você fazer essa composição. Então a gente tem as ciclides onívoros, que são para ciclides de grande porte, ciclides que têm esse hábito alimentar, mas também podem compor a dieta de peixes que são considerados mais carnívoros. E assim como a gente tem uma ração para fundo também, que ela vai direto para o fundo e que atende os peixes onívoros também. Ela tem bastante proteína vegetal, ao contrário da carnívoros de fundo, que é uma ração com muita carga de proteína animal. E aí se vocês tiverem mais alguma dúvida, consultem o nosso site, consultem a gente e nós estamos aqui para responder. Muito obrigado.